A grande maioria das pessoas hoje se preocupa muito com a qualidade de vida. Pra isso nada é melhor do que você ter uma bela casa de campo, pra você desfrutar de horas agradáveis com a sua família, com os seus amigos. Enfim, é um sonho? Esse sonho você vai realizar aqui no loteamento Marf 2. Ele tá na região de Atibaia, você sabe, Atibaia é uma cidade muito gostosa. Fica a 59, aliás, quilômetros da capital pela rodovia Fernandias, é bem pertinho. E a 10 minutinhos do centro de Atibaia. É com toda a infraestrutura pro seu dia a dia, ou mesmo pra você passar um final de semana, suas férias, enfim. E já tá implantado no loteamento toda a infraestrutura com ruas asfaltadas, rede de abastecimento de água, rede de energia elétrica com ruas iluminadas, guias e sarjetas e portaria 24 horas. É um loteamento com segurança 24 horas, completamente rodeado de muito verde. Então, olha, subentende-se que o ar é muito mais puro, certo? É uma ótima opção, como eu te falei, de lazer, pra você aí curtir com a família e com os amigos. E apenas 10 minutinhos do local, você tá no centro de Atibaia. Assim você pode se beneficiar de todo o comércio local e de uma cidade muito gostosa. São terrenos de 800 a 1.000 metros quadrados e muita gente já tá construindo terrenos de excelente topografia. Inclusive tem construtores no local pra você que não quer ter dor de cabeça, pra você que não quer preocupação de correr atrás de tudo isso. E também tem casas de campo prontas, se você preferir. Gente, é só chegar lá e conversar. Agora, as condições de pagamento pros terrenos, preço a partir de 20 mil reais à vista, ou você pode fazer da seguinte forma. Uma entrada de 6 mil reais, que pode ser dividida em 3 vezes essa entrada, mais 48 parcelas de 432. É muito pouco, gente. Você tá investido em qualidade de vida e isso não tem preço, tá? O plantão de vendas tá situado na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 37, ao lado do restaurante Taberna. E o horário é das 9 às 17 horas, de segunda a segunda, todos os dias. O telefone é o 4411-1919, das 8 às 17. Se você ligar fora do horário comercial, 6461-0249. É o loteamento MAP2, pra você investir naquilo que é seu e ter muito mais qualidade de vida.